Colombo City, só as pura do Mandela Bota, 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 bota pra sentar Desce, aquece, fecha as perna Pula com a perereca Desce, aquece, fecha as perna Pula com a perereca Ela voa com a periquita Dá razão, explodir na minha pica Ela voa com a periquita Dá razão, explodir na minha pica 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 Ela voa com a periquita Dá razão, explodir na minha pica Ela voa da periqueta, dá razão e explode na minha boca Voa periqueta, voa, voa periqueta Voa periqueta, pode ser madame a boca Voa periqueta, voa, voa, voa Voa periqueta, voa, voa Voa periqueta, voa, voa Pode ser matar meu filho 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 Tá meu, tá meu, tá meu, tá meu Cadê, DJ Clayton? Você não é o Mister M Mas tá fazendo mágica nos bitch Quero aprender a desarmar Opa! O violão, violão O violão vai te botar pra sentar Bota, pota, 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 pota pra sentar Desce, aquece, fecha as perna Pula com a perereca Desce, aquece, fecha as perna Pula com a perereca Ela voa Ela voa com a periqueta Voa, voa, periqueta Vou aquilo que diz, pode ser matada Vou aquilo que diz, pode ser matada